Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo aqui no nosso canal. Eu sou Ana Paula, como sempre, trazendo mais informação importante, dessa vez uma excelente notícia também para quem recebe benefício previdenciário. Além disso, vamos falar aqui do 14º salário, né? Vamos trazer como que tá esse assunto, o que que deu, vai pagar, não vai, como que tá, né? Então, eu vou trazer tudo que você precisa saber relacionado ao 14º salário, aqui você sempre tem a verdade, você sempre tem a informação clara, objetiva, sobre determinados assuntos voltados à Previdência, incluindo o 14º, que é o que muitos aposentados estão ansiosos esse ano, justamente porque o 13º já foi antecipado, então, o que te espera no final desse ano? Então, vamos falar aqui sobre esse assunto também. Vamos falar de algumas surpresas aí também para aposentados que andam acontecendo, então, tudo isso aqui em primeira mão, é só você assistir o vídeo até o final e você ficará bem informado, com certeza, suas dúvidas serão tiradas no decorrer do vídeo. Então, assista, aproveita para deixar o joinha, gente, aquele like que fortalece nossa luta, nosso trabalho, então, deixa o joinha aí, compartilha, grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, com quem você puder, porque você nos ajuda muito quando você deixa o joinha aí no vídeo. E quem precisar do empréstimo consignado, pode contar com a nossa equipe. O nosso canal possui uma equipe especialista em crédito, a gente faz toda a intermediação bancária gratuita para você, é um serviço online seguro, de graça, então, quem quiser, chama, gente, chama a nossa equipe que a gente vai te dar suporte, a gente vai te assessorar para que você não caia em golpe, não seja enganado, não tenha venda casado. Então, quem quiser, é só chamar. Eu deixei o link aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Bora lá, então, para a notícia, né? Eu vou começar aqui, já que a gente está falando de consignado, falando dos juros dele que está menor, né? A taxa está mais baixa, é a taxa mais baixa dos últimos anos e é importante você entender para você saber aí como contratar seu empréstimo sem ser tapeado, né? Então, as novas taxas máximas para crédito consignado do NSS entraram em vigor desde o mês de junho, tá? Foi a última redução, inclusive, que a gente teve aí oficial do governo. Então, o teto dos juros do empréstimo tradicional com desconto em folha caiu de 1,68 para 1,66 ao mês. E as novas taxas do crédito consignado para aposentados e pensionistas do NSS entraram em vigor no mês de junho, como eu disse. Com isso, o teto dos juros do empréstimo tradicional com desconto em folha caiu de 1,68 para 1,66 ao mês. No caso do cartão de crédito, gente, ele também teve redução de taxa. Então, a taxa do cartão de crédito, a redução da taxa máxima foi de 2,49 para 2,46 aqui ao mês, né? Então, a gente vê aí que isso já foi publicado no Diário Oficial da União. Então, como eu disse, a última resolução foi a 1,365, ela autorizou o NSS a reduzir o teto de juros, mas só para os novos contratos. Então, quem já tinha contratado, permanece a taxa do início do contrato, mas para quem está contratando agora, você já contrata com essa mudança, né? Na taxa máxima de juros que foi aprovada. Com isso, você consegue o quê? Um valor maior de liberação de empréstimo. Então, você aí que recebe um salário mínimo, por exemplo, você que é aposentado, você consegue pegar 21.500 pagando 84 parcelas de 494. Antes da redução, você estava pegando em torno de 20.500, então aumentou mil reais aí na liberação. Antes da taxa anterior, você estava pegando em torno de 19.000 e pouquinho. Então, agora você está pegando 21.500, quase 22.000, pagando a mesma coisa, que é 494 reais. Quem recebe BPC também, né? Sentiu a diferença. O BPC, eu lembro que na pandemia, quando a taxa era 2.14 ao mês, vocês pegavam aí 13.000 reais. Depois foi aumentando com a redução de juros para 14.000, depois para 15.000, para 16.000. Hoje, com essa nova redução, vocês estão pegando 18.300. Essa é a liberação para quem recebe BPC, pagando o mesmo valor de 423 reais em 84 vezes. Só que o valor está maior, por quê? Porque o valor está maior, porque você tem uma taxa de juros menor. Então, quem quiser, inclusive, contratar, chama a nossa equipe. O nosso canal, ele dá todo o suporte, né? Dá todo o apoio aí necessário que você precisa para liberar esse valor para você. O link está aqui na descrição do vídeo, está no primeiro comentário. Então, chama a nossa equipe aí que a gente vai dar esse suporte para você, para que você consiga pegar esse crédito em segurança, tudo bem? Sem ser enganado, sem ser passado para trás, sem ter venda casada. Então, segurança é tudo, gente. O nosso canal está aqui te dando essa segurança gratuita, porque a gente não cobra nada de você. E a gente vai te assessorar até o valor cair na sua conta. O cartão de crédito, o saque também está maior. Aquele saque que antes era só 1.300 reais, quem ganha um salário mínimo consegue 1.637 reais. Então, aumentou mais de 300 reais por causa da redução da taxa. Então, chama aí que a gente te ajuda com o saque do cartão de crédito também, caso você atende o critério do banco, beleza? Agora, vamos para a segunda informação, para a segunda surpresa, para os aposentados e pensionistas, que é a respeito do Farmácia Popular. Quem aí utiliza o programa Farmácia Popular? Comenta aí para mim, né? Olha só, o programa Farmácia Popular do Brasil, ele é um programa do governo federal, que visa aí complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária e da saúde por meio de parceria com farmácias da rede privada. Dessa forma, além das unidades básicas de saúde e farmácias municipais, o cidadão pode obter medicamentos nas farmácias credenciadas ao Farmácia Popular. O Farmácia Popular disponibiliza medicamentos gratuitos para diabetes, asma, hipertensão, osteoporose, anticoncepcional. E desde o dia 10 de julho, tivemos algumas surpresas, né? Foi aí acrescentado como remédio gratuito, remédio para deslipidemia, que é o colesterol alto, rinite, doença de Parkinson e também glaucoma. O programa também oferece medicamentos de forma subsidiada para o tratamento de diabetes mellitus, que é associada à doença cardiovascular, além de fraldas geriátricas para incontinência. Nesses casos, o Ministério da Saúde paga parte do valor dos produtos até 90% do valor de referência tabelado. Então agora, gente, olha que surpresa maravilhosa, né? O Farmácia Popular passou por mais uma mudança, aonde você, beneficiário de todo o Brasil, não importa a cidade ou o estado, você consegue pegar dos 41 medicamentos oferecidos pelo programa, 39 gratuito. Antes somente o Bolsa Família estava conseguindo pegar todos os remédios gratuitos. Agora todo o Brasil poderá também ter essa vantagem. Isso foi em comemoração aos 20 anos do programa, né? E o governo liberou essa surpresa maravilhosa. Então você, agora os únicos que têm coparticipação é a fralda geriátrica e o remédio para diabetes de doença cardiovascular. Só os outros 39 medicamentos estão todos liberados gratuitamente a partir desse mês para vocês. Então se por acaso você comprou no mês passado algum remédio com coparticipação desses, agora esse mês ele vai sair de graça, porque os únicos dois remédios que são cobrados é a fralda e o remédio para diabetes de doença cardiovascular. A diabetes comum você pega de graça também. Olha que legal, né? Então cuidado aí para você não ser tapeado. Tem até farmácias e drogarias que estão sendo descredenciadas pelo governo, porque o governo está enviando medicamento gratuito para ela distribuir. Ela está cobrando no beneficiário. O beneficiário não tem informação que agora está gratuito, ele sempre pagou e ele está continuando pagar, porque ele não sabe que o remédio agora é de graça a partir desse mês. Então ajuda a levar essa informação para frente para que os beneficiários não sejam lesados por farmácias enganadoras, né? Temos que levar a informação ao cidadão para que o cidadão conheça seus direitos e ele possa aí desfrutar deles com base na informação correta. Então nos ajude compartilhando esse boletim informativo com mais pessoas. Eu conto muito, muito com o apoio de vocês nessa jornada. E agora, gente, vamos falar a respeito aqui, né? Do 14º salário INSS, o projeto de lei eu acho mais esperado do ano aí pelos aposentados e pensionistas. 14º salário, qual que é o andamento? Vai pagar, não vai pagar? Como é que está? Então o 14º salário, ele é um projeto de lei que está em andamento, ele está aguardando essa comissão especial temporária do Artulira, que nunca é criada e que a gente está pressionando para criar. E a gente vê que o dinheiro para pagar o 14º não é mais um problema, né? Tanto que esse ano, o dinheiro para pagar o 14º eles estão usando para quê? Fundar o eleitoral, aumentar os próprios salários. Vocês viram aí, saiu uma notícia aqui que eu vou até compartilhar com vocês para vocês verem que é possível pagar o 14º, né? Os magistrados, eles estão fazendo o quê? Burlando, né? A questão aí do orçamento. Eles furam as regras e ganham super salários. Então todo mundo está tendo bons salários, só o pobre que não, né? Olha só, o benefício aumentou salários de magistrados em até 33%, gente. Já custou mais de R$ 284 milhões aos cofres públicos. Pendura e Calho, de 2023, permite que a remuneração de magistrado possa furar teto antes do Congresso votar a regra do reajuste. Então eles fizeram as maracutaia deles e conseguiram, né? E enquanto o Congresso não decidia sobre a proposta de aumento de 5% do salário do topo do funcionalismo, que é a PEC do quinquênio, né? Em vez de votar o quinquênio do aposentado, quer votar o quinquênio de magistrado do funcionalismo público, mas de alto padrão, aqueles grandão que ganha bem, né? Então eles estão aí querendo gratificação, que dribla o teto constitucional. E tem turbinado a remuneração de juízes, desembargadores em até um terço. Então a gente viu aí que isso já custou R$ 284 milhões dos cofres públicos até maio desse ano. E a gente vê, olha o dinheiro público pra onde tá indo. Então vocês acham mesmo que não tem jeito pra pagar 14º? 14º tem dinheiro, é só querer, falta boa vontade política. Então o status do 14º é esse, ele está ainda aguardando a comissão de temporária pra discutir, né? Mas lembrando que ele já passou por todas as comissões e foi aprovado na Câmara, mas o Artuleira fez essa manobra antes dele ir pro Senado, porque ele sabia que os senadores não iam ficar com essa bomba na mão, né? Já que a Câmara teria aprovado e o Senado de se passar por ruim. Então o Artuleira foi lá, pegou, colocou pra uma comissão temporária e agora a gente tá fazendo a nossa parte que é cobrar pra desenrolar o projeto. Tudo bem? Então é isso que eu queria trazer hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada aí pelo carinho e audiência. A tarde, se tiver mais novidade eu volto, então fica ligado no canal. Um beijo, fiquem com Deus, até logo.